Eu vou, eu vou pela ilumina! Fui! Ai caralho! Migueeeel... Miguel... Mel! Ei, ai, o Pânisto! Tá aqui! Fechou a porta! Ui, Que Caralho! É muito grande! Corre! É aquele... Aquele que... Corre! Aquele que vocês vão ter que eu volte e dar uma colada nele? Tá, vocês vão tentar recuperar o meu corpo depois. Pois é, pá. Ai, ai, ai. Eu vou iluminar. Fui. Ai, caralho. Puta que pariu. Eu vou ir. Caralho. Eu vou embora? Eu vou embora? E o corpo? Nossa, tô todo cagado. Será que eu ainda tento pegar o... Não vale a pena, né? Não, não, não. Só 15 contra, né? Tá, eu vou pegar só o corpo, tá bom. Nossa, olha o corpo. Ai, caralho. Acho que não tá, não. Que não tá o efeito dele. Tu ouviu? Escutei. Falta a pá também. Tá bom, tá bom. Ai, a pá. Onde é que tá a pá? Ui, caralho. Porra. É o caralho, foda-se. Que se foda. Caralho. Olha lá. Olha lá. É o seguinte. A gente não tem tempo de ficar zoando aqui. Só sai correndo. Sai correndo, de verdade. Com doxeria. Abaixa. Tem cobre? Que respaldo? Tem um lagarto ali. Foi o que me matou daquela vez. Aonde vocês tão me laxando? Tá cheio de bichos. Miguel, Miguel, Miguel. Não, não. Nem fudendo. Ai, ai. 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 Tá bem? Ai. Caralho, tá bem? Sai, 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 sai. Sai, sai. Tá bem? Oi. Guarda a resistência e sai correndo com a gente. Mas foi isso que eu fiz da outra vez não adiantou nada. Tem um bicho aí na corrente. Corre, corre, corre. Que se foda. Foda-se. Ele viu, vai, vai. Foda-se, foda-se, foda-se. Ai, ai, foda-se, tá aqui? Fecha a porta, fecha a porta. Ui caralho, é muito grande Caralho Ai meu deus Acho que ele foi na frente Eita Ele ta vindo pra cá Ele viu, ele viu, ele viu Corre, corre, corre Corre Ui Ai, chegou alguém Não sei Acho que Miguel morreu Fecha, 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 fecha. Fica, fecha, fecha, abaixo por cima. Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... Nossa, mas tem um item... Não, não vale a pena, né, não vale a pena. Nossa, eu tô querendo ter que ficar... Tu quer, quer, quer ficar abaixadinho, tentar? Não, né? Fica abaixado, fica abaixado. Aí cê defala, ó, cê mesmo me matar, tá? Fica quieto. Ele tá na frente da porta, ele tá na frente da porta, não abre. Vai, 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 vai! Ele entrou! Ele entrou. Ah, mas... Ele entrou, eu tenho um f*** de... Olha lá, ela tá vindo embora com ele. Olha aqui, olha aqui. Ele agiu. Eita, tá vendo aquilo? Enorme, gigante, enorme. Você abaixa, você abaixa. Tá vendo? Tô, tô, tô. Tá vindo pra cá. Caralho, ele tava atrás de mim também. Ele tava atrás de mim. Caralho. E agora? Quer tentar ver aqui não? Não, né? Me avisa se ele... Falta de gelo. Miguel. Ai, f***. Tem dois. Não. Nem f***. Não, 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 Miguel. Ai. Nossa, ele tá muito perto. Não. Ah, cara. Hum, que gostoso esse cenário dela. Apareceu na frente da nave, cara. Ah, não. Tem uma porta aberta aí do lado. Consegue desativar alguma coisa aqui, Miguel? Eita, é uma torre. Ai. Consegue desativar a torre. Desativou. Desativou. Conseguiu desativar. O bicho tá do lado da nave, tá? Cuidado. Ele tá perto da nave, Miguel? Tem na frente, ali na frente. Ai, não. Ah, não. Daqui, pariu. Calma, calma. Que? O que que é que aconteceu ali? O que que aconteceu? Era uma minhoca. Era uma minhoca. Troca. A gente pode sentar aí pra ofensas. Tá storming ali. Tá storming. Oh, maga. Ah, tá aqui. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Tiago, porque ele tá afastado do resto. Tiago. Ah, tá. Não. Tiago. Mano, o Argel também tá parado. Cadê o Miguel? Miguel. Miguel. Oi. Tá aqui? Você não puxou. O Argel e o Tiago acho que morreram na chuva. Eles sumiram. Teleporta o Tiago. Aí. Tá bom. Só apertar o botão. Não, o Argel já peguei o Tiago. O Tiago, o Argel já peguei. Não, você pegou o Tiago. Não, peguei o Argel. O Argel pediu. Agora foi. Estão aqui já, mas aqui. Vamos embora. Puta que pariu. Fecha, 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 fecha. Ai, ai, ai. Volta, Maru. Maru, Maru, Maru. Mano, vocês dois aí. Eu tava rachando, viado. Mano, os dois corpos já tava deitando. Eu e vocês teleportando os dois corpos. Oi, caralho. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.